Se é que ser goleiro do Botafogo e ir pra seleção era uma coisa comum. Ah, caiu aqui por acaso? Você vai gostar desse corte, porque o canal Resenha com o TF é feito com muito amor e carinho. Deixa o like, inscreva-se, porque todos os dias você encontra cortes e também entrevistas à íntegra. Veja aí, porque esse aqui ficou bem legal. Eu acho que isso é muito ruim, né, pro atleta de ter feito uma boa divisão de base e na hora do desabrochar não te darem a chance. Pô, você perde dinheiro, cara. Você perde dinheiro, a quantidade de grana que você gastou com o jogador nas divisões de base e na hora de você ver os frutos com você, dois anos antes, você poderia ter dado grana pro Botafogo sendo vendido pro Ajax ou pro PSV. Imagina se você tivesse tido ali uma sequência, ter performado igual você performou no Macaé, você podia ter rendido dinheiro pro Botafogo. E antes de acabar meu contrato, eu joguei ainda a Série C novamente, que o Macaé subiu em 2015 pra Série B e no mesmo ano teve o rebaixamento. Eu voltei pro Macaé 2016 e novamente joguei a Série C lá no Macaé, fui bem novamente. E acabou em outubro, finalizei os últimos meses de contrato no Botafogo, treinando no elenco principal e tudo mais. Eu, por diversas vezes, falei, olha só, não quer renovar meu contrato? Beleza. Renova três meses. Só o tempo que eu vou jogar o Campeonato Carioca. Me observa mais uma vez só. Fui, não quiseram renovar meu contrato. Assinei o Macaé em definitivo, joguei o Campeonato Carioca, fui o melhor goleiro do Campeonato Carioca e fui pra Portugal. Olha o dia que eu tô perdendo. Tá entendendo? De graça. Fui de graça pra Portugal. Aí fiquei lá duas temporadas e voltei. Não, isso é complicado, cara. Entendeu? Isso é complicado. Eu acho que o Santos de casa faz milagre. Às vezes o Santos de casa é melhor do que alguns Santos que você contrata, pensando assim. Porque o Botafogo veio de uma safra boa de goleiros formados na base. A gente tava até conversando em off ali, acho que não tem problema de trazer isso aqui pra nossa conversa. Em 2014, o Botafogo foi moedor de goleiro. É. O Botafogo, ele destrói. Ele destrói. Saiu, você não foi destruído porque você foi pro Macaia e fez um grande ano. Mas ele, o Mancini, ele destruiu o Renan. Que sorte que teve uma segunda oportunidade em 2015 no Campeonato Carioca. Foi. Pra conseguir arrumar vaga nele lá no Ludo Goretz. E deu tudo certo, né? Deu tudo certo. Foi bem? Foi bem. E ele consegue terminar ali a parte dele no Botafogo. Se não me engano, vai pro Havaí e depois o Havaí vai pro Ludo Goretz. Ele vai pro Havaí, eu acho que livre já. Sim, vai livre, porque ele é o novo contrato. E você depois vai pra Bulgária. Vai pra Bulgária. Mais dinheiro que o Botafogo perdeu. Sim. E ali também acontece uma outra sacanagem muito grande. Porque você era o terceiro e teu quarto goleiro era o Andrei. O Andrei era um goleiro de seleção brasileira também. O Botafogo vem numa safra de todos os goleiros da base serem goleiros de seleção. E nenhum teve chance depois do Jefferson. Nenhum. Isso mostra que houve um erro muito grande administrativo. Então, parecia que ser goleiro do Botafogo e ir pra seleção era uma coisa comum. Sim. E não é, pô. Não é. A gente não tava indo porque a gente era goleiro do Botafogo. É porque a gente tinha a qualidade de estar lá. Ninguém convoca um jogador só porque é gente boa. Exatamente. Ou porque joga em determinado clube. Não era só porque o Jefferson tava na principal. Exatamente. Exatamente. Porque antes de... A minha primeira e minha segunda convocação, o Jefferson ainda não fazia parte do Botafogo. Então, não tem sentido. O próprio Luiz Guilherme. O próprio Renan. Que foram primeiros que eu... O Andrei. O Andrei joga pan-americano pelo Brasil. Mas aí o Jefferson já tava. Já tava. Mas, tipo, nessa associação de Jefferson e eleição, não tinha nada a ver, entendeu? Cara, é surreal. É bizarro isso. É bizarro. Eu fico assustado com essas coisas porque isso mostra como que você perde dinheiro na formação. Você perde muito dinheiro, cara, na formação. Sim. Quanto que o Botafogo poderia ter ganho com a tua venda pra Portugal? Pois é. Ou então lá atrás, né? Lá atrás. Quando eu era novo no PSV ou no Ajax, quando foi que é 2010 ou 2011, poderia ter feito ali. Talvez não ganharia muito dinheiro na época, óbvio, porque eu era novo e tal. Vendia 50 a 50. Exato. Pegava porcentagem na frente e conseguia coisa maior, né? Não é foda, cara. É triste isso aí. É triste. É triste.